Galera, a prefeitura que era responsável, ou o governo do estado da Bahia De pegar esses barrancos e fazer um concreto, botar uns vazantes Pra que a água não venha aquele despenque, várias casas lá em cima E aí o vizinho teve uma ideia ali, de tá plantando essas bananeiras Porque a raiz da bananeira, ela espalha galera Então ela vai segurar a terra Então é uma engenhosidade dele em estar fazendo isso aí perto da casa dele Plantou uma terra de bananeira, ó Ó, vai até lá embaixo de banana, ó Tudo de banana, muito tipo de banana Da prata, da terra, bananica, tem mais ali, ó Então ele teve essa ideia de fazer isso aí galera Plantar mandioca e a banana, né Que ele vai evitar que o deslizamento aconteça Até que a prefeitura ou o governo do estado tome as devidas providências Pra tá cimentando isso tudo, pra tá ficando bonito junto com o viaduto aqui galera O viaduto novo E isso aí ainda, né Era pra tá tudo cimentado com as drenagens certinho Mas não, só faz as coisas aqui na cidade enquanto acontece Então a gente espera que não aconteça É isso aí, um beijo, um abraço e...